Hoje entregamos a escola Mônica Braga, mais um marco na história da educação de São Bento do Unta. E leva o nome dessa grande amiga Mônica, que foi para todos nós, e aqui no Alto Santiago, no Maria José Cordeiro, para todas essas crianças que precisam. Então a alegria da gente é muito grande. E mais ainda quando a gente vê o sorriso em tantas crianças, em tantos pais, em tantas mães, que era uma necessidade muito grande aqui dessa comunidade. Estamos muito felizes, muito obrigada a São Bento do Unta por essa oportunidade de estar fazendo o pelo bem da educação do nosso município. Porque eu tenho certeza que o povo de São Bento do Unta, ele sabe que tudo que está sendo feito em São Bento do Unta não pode parar. Mônica Braga Mônica Braga Mônica Braga